Bom dia. Número de ordem 11, impedimento do doutor Edilson, relator do doutor Marco, pedido de sustentação do doutor Adonias pela parte recorrente reclamante. Processo 314-2020-004, ordem 11. Já, vou abrir aqui, Flávia, tá? Vamos cantinho. Ordem 11, tá bom. Aqui é recurso ordinário sumaríssimo, procedimento sumaríssimo, recorrente a Carlos Augusto Ribeiro de Alexandrino, e recorrido, recorrentes, né? Carlos Augusto Ribeiro de Alexandrino e Equatorial, recorridos os mesmos, né? Partindo aqui para uma síntese da sentença. É questão relacionada à PDV. Decidindo conhecer do recurso ordinário do reclamado e negar provimento e... Apelo do reclamante conhecer parcialmente no mérito da parcial provimento para acrescentar a condenação. A indiferença de multa fundiária decorrente da não inclusão na base de cálculo dos valores depositados junto ao BEP, e posteriormente suprimidos quando da passagem da gestão do fundo para a Caixa Econômica Federal. E para estabelecer que os honorários devidos pelo autor ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Isso é relatório. O voto, doutora Lianessa, é o voto. Tá, por não. É sustentação de quem? Doutor Adonias, é? Se não tiver divergência, presidente. Bom dia a todos. Tem a divergência só do... Só, quer dizer, do desembargador... Desculpa, desembargador Jorge Alain. Então, sem interesse. Não houve a modificação. Já é conhecida, né? Exatamente. Então, sem interesse, presidente. Não, fica proclamado nos termos do voto do desembargador. Caminho. Próximo. Número de ordem 13, relator doutor Mané Gilson, processo 1008-2019-006, pedido de sustentação doutor Adonias, pelo recorrente reclamante. E... Ordem 11. Ou, 13. Por não, desbarrador Etios. Também é matéria conhecida, já. Eu vou adiantar. Tá? Pode, doutor Etios. Pode. É a questão do concurso. Tem concurso. Né? Na integração, exatamente. É. E a divergência pontual do desbarrador Jorge, doutor. Só na questão da readmissão e reintegração. Isso. É, que ele readmite, esbarrador, né, Edilson, esbarrador Caminho e reintegra. Quer sustentar, doutor? Presidente, só com relação aos honorários. Sabe, não me engano, tinha um recurso nosso para majorar, bagadão Edilson, para 15%. Como é que ficou aí, doutor Etios? Eu estou majorando para 15%. Então, sem interesse, presidente. Então, é assim que se proclama. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Número de ordem. Acho que o doutor Eduardo Fontenelle não está. Aí, o próximo também não está. Doutor Carlos Henrique, doutor Cauê. Cauê está presente. Cauê. E o doutor Carlos Henrique não está. Faz agora, doutora Leandro? Faça por mais um lá, senão a gente volta para ele. Já que o doutor Cauê está aí, nós vamos fazer só um e depois volta para ele. Tá bom. Doutor Carlos Adriana agora, no processo número de ordem 1. Doutor Mané Edilson, relator, processo 99-2020-003. Número de ordem 1. Ornão. A grava de petição... A grava de petição de Brasil, frutos, transporte, importação e exportação limitada, tendo como agravado no Estatuto do Trabalho, caracterizado o desculpimento do tempo de ajuste de conduta, firmado dentro da parte do MP3, revela-se que a priorização da multa. E eu... No final, eu digo que... Emerson, a grava de petição indefira o pedido de suspensão da execução, rejeita a plenada de nulidade da execução, e não nega-lhe provimento. Sem interesse, doutor. Pois. É o 1, né, Flavinho? Sem interesse? Não tenho, tenho, sim. Ah, perdão. No caso, só a parte agravante. Ah, perdão. Representa a parte agravante. Não, não. Dá uma palavra, doutor. Certo. Muito bom dia, a excelentíssima senhora presidente, doutora Eliana. Ah, agora que eu estou vendo. Bom dia, doutor Adriano. Bom dia, doutora Eliana. Porque eu nunca ouvi por essas praias. É, difícil. Muito bom dia aos demais desembargadores, componentes da Igreja Turma, do Ministério Público. Obrigado, colegas advogados. Bem, são a Interpreza Brasil Fruit. Procurador do Trássico. Julgou um procedente com os embargos da execução propostos, né, pela Brasil Fruit, em razão de um termo de ajuste que foi para trás. Desculpe. Duas cláusulas desse termo de ajustamento de conduta. A empresa sofreu, no caso aqui, uma notificação por parte do Ministério Público do Trabalho em junho de 2019. O termo de ajustamento de conduta tem sido arquivado há vários anos. Então, na instrução que foi seguida pelo Ministério Público do Trabalho, ainda em sede administrativa, nós podemos demonstrar que a empresa cumpriu com a sua obrigação de estabelecer o controle do ponto. Infelizmente, o Ministério Público não acolheu os nossos argumentos e, de forma até um pouco desmedida, aos últimos cinco anos, né, a multa que foi estipulada nessas cláusulas. Então, nós apresentamos preliminarmente as preliminares, né, no caso de ausência de certeza e liquidez da execução, a estipulação de um período total de cinco anos, simplesmente por uma mera assertiva que foi colocada pelo Ministério Público do Trabalho na inicial. a extinção do presente do título executivo em razão da ausência de certeza e liquidez do pedido, certo? O preliminar que nós colocamos foi a inexigibilidade do título, né, executivo, tendo em vista que o Ministério Público, ele transaciona o que é previsto na própria norma legal, o que não seria, né, o objetivo, né, do termo de ajustamento de conduta, né, já que o Ministério Público alegava o descumprimento da norma legal que então procedesse com a fiscalização por meio da delegacia e, no caso, impusesse as multas que fossem devidas ao caso. Então, seriam essas duas preliminares. No mérito, nós argumentamos, no caso, inicialmente, a ocorrência de excesso de execução justamente pela ausência de objetividade no tocante à execução dessas cláusulas, pois foi estipulado o período total de cinco anos por não ter sido atingidos pela prescrição. Então, nós entendemos que não houve a aferição concreta do descumprimento dessas cláusulas. Então, queremos, nesse caso, a improcedência da execução em razão do excesso. Apresentamos a improcedência do pedido em razão da onerosidade excessiva dessas cláusulas, pois elas estão totalmente fora de um padrão de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que essa quantia exorbitante de 240 mil chega até mesmo a prejudicar o funcionamento da própria empresa. E, por fim, caso nenhuma dessas alegações sustentadas pela empresa sejam aceitas, nós solicitamos o acolhimento de um pedido alternativo, que seria, no caso, a imposição de uma multa no valor de até 20 mil reais. Por quê? Porque a empresa somente foi notificada do descumprimento desse TAC assinado em 2012, apenas em junho de 2019, ou seja, mais de sete anos após as cláusulas que foram assinadas em 2012 estão sendo novamente executadas. Então, em razão da empresa ter sido notificada pelo Ministério Público desse suporte, desse suporte de descumprimento apenas em junho de 2019, e por a empresa ter demonstrado nesses autos, em novembro de 2019, o cumprimento de tais cláusulas, nós apresentamos um pedido alternativo de imposição de multa no patamar de 20 mil reais, já que essas cláusulas executadas seriam em tese, estariam em tese descumpridas nesse período, de junho de 2019 a novembro de 2019, quando a empresa demonstrou cabalmente, junto ao MPT, o cumprimento das cláusulas que, ora, foram supostamente descumpridas. Então, excelência, para finalizar, nós requeremos o acolhimento, a Brasil Fruit, a parte agravante, requer o acolhimento das preliminares de nulidade sustentadas, caso não seja esse o entendimento, requer a improcedência no mérito, em razão da onerosidade excessiva, pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade, bem como pela ausência de objetividade, que foi, no caso, oposta pelo Ministério Público ao executar esse termo de ajustamento de contudo. E caso nenhuma dessas teses sejam acolhidas, que, alternativamente, sejam aceitas a execução compreendida entre junho de 2019, data em que a empresa foi notificada pelo MPT, pelo Suposto de Descumprimento, até novembro de 2019, que foi a data em que a empresa demonstrou cabalmente o cumprimento de todas as obrigações que foram expostas neste termo de ajustamento de contudo. Pois não. Doutor Adriano, não... Doutor Luzardo, eu vou perguntar, o professor não esquece de se manifestar, porque não, se ninguém recuar aqui, está unânime pela execução da multa. Ok, então, se ninguém mudar a manifestação, eu cumprimento o advogado Carlos Adriano pela defesa, gostaria apenas de sucintamente dizer que se cogita de uma execução de TAC no valor de 240 mil reais são 60 parcelas de 2 mil reais, são apenas duas cláusulas que foram objetos de descumprimento, controle de ponto e pagamento de horas extras. Não houve perda do objeto, como alegado no recurso, porque a execução se refere ao período anterior. A empresa já havia assinado outros TAC espontaneamente e não pode descumpri-los com toda a vênia para depois rejeitá-los. Isso seria um abuso de direito, se aproveitando da própria torpeza. O TAC é um substitutivo da sentença na ação civil pública e é tutela inibitória pela reiteração da conduta ilícita. O TAC é líquido, traz a sanção e a forma de cálculo. É certo, a empresa tem ônus de prova, mas confessou o descumprimento, isso consta dos documentos e da audiência, a validade da multa calculada foi conforme o TAC, o descumprimento não pode ser mais vantajoso, assim diz o artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e que permite inclusive alterar a multa vincenda. E finalizando, o TAC tem vigência a partir da sua assinatura, abrange os atos anteriores à notificação, não cabe sucessivas renovações de prazo sob a pena de ineficácia contínua. Em síntese, era isso que o Ministério Público tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção. Doutora Liana? Caiu aqui. Por não. Então é assim que se proclama. Presidente. Convergência. Por não. Já tendo sido proclamado o resultado, o meu voto continua, não mudo, mas eu queria fazer uma... Queria pedir um apelo ao doutor Luzardo e ao doutor Carlos Adriano. Eu não conheço a empresa, não sei onde é que funciona, quantos empregados tem, certo? Mas eu acho que o pedido alternativo do doutor Carlos Adriano seria muito... Poderia, poderia se analisar em relação a um acordo com o Ministério Público, mas se por acaso... Certo. Eu entendo a manifestação de vossa excelência, doutor Adilson, me permita, também por sugestão, que o advogado, doutor Carlos, ele pode perfeitamente procurar o procurador do feito, o responsável por essa execução. A nós, em instância regional, nos cabe defender os interesses do processo da forma como ele vem tramitando, mas nada impede que o procurador receba e converse com o advogado da empresa, que a empresa demonstre principalmente que luta e que quer o cumprimento da obrigação. Não interessa ao Ministério Público o recebimento de verbas ou de multas, até porque essas multas não são interessadas à instituição. O que interessa ao Ministério Público é o cumprimento da obrigação que foi pactuada num termo de ajuste de conduta cuja empresa agiu excepcionalmente em alguns momentos à margem da lei. Então, o TAC traz, no lugar de uma ação, de uma sentença em uma ação civil pública, um termo de compromisso firmado na forma da lei para que ele se adeque dali para diante da data daquele descobrimento que foi apurado lá de futuro e por prazo indeterminado ao que a lei estabelecer. Então, eu sugiro a sua excelência, o advogado que procure o procurador do feito no caso, aí é o doutor Adinaldo e com certeza o receberá, doutor Adinaldo, não, doutora Jeane, que com certeza o receberá e vai dar certo. Eu queria até ver o doutor Adriano, doutor Luzardo, incentivar esse acordo porque nós estamos exatamente na semana da conciliação conciliação da execução e nós temos o TST vem nos pedindo muito empenho nessas conciliações e esse é o mês, não é nem a semana, é o mês da conciliação. Então, em simples, como eu disse, doutora Liana, mesmo com a decisão favorável ao Ministério Público, o que importa para o Ministério Público é o cumprimento da obrigação. ele mostrando isso, conversando com a doutora Jeane, que tem muito bom senso, eu tenho certeza que chegarão a bom termo, quem quiser até reduzir o valor dessa multa, mas, acima de tudo, comprovando e mostrando a boa fé processual, a boa fé do cumprimento da lei, a boa fé, acima de tudo, no controle de conta e no pagamento da jornada extraordinária. Em síntese, é isso. Já houve tentativa, até mesmo administrativamente, mas os valores que chegamos, a doutora Jeane não concordou, mas, quem sabe, agora... A doutora Adriana, talvez, levando para o núcleo de conciliação, fica mais, às vezes... Eu irei sugerir ao proprietário da empresa para que nós ponhamos fim nessa situação, porque amanhã já terei o mandado de segurança em pauta. Aí já é entrando com a justiça também, tentando intermediar. E, doutor Edson, é muito bom. Até porque nós estamos falando em 60 meses, são cinco anos. Pois é, é justamente isso que a gente achou proporcional. Não, rapaz, esses 240 mil de uma só vez eram muito mais... Doutor Casadriano, poderia muito bem falar imediatamente com a empresa e dizer que vai procurar o Ministério Público para fazer um acordo, reduzir a multa, transformar em preços de serviço, mostrar que... Abrir as portas para a fiscalização do Ministério Público para poder mostrar que está tudo bem. tudo bem. Agora, se o senhor for atrás, é o direito seu, mas mandar de segurança, tá? Então, isso aí... Não, não... Não, não... Não, não... Número de ordem 18, doutor Marco, processo 1592-2018-001, pedido de sustentação de ambas as partes, doutor Carlos Henrique pela parte recorrente e doutor Cauê Silva pela parte recorrida. Número de ordem 18. O senhor, Flávia, tem uma observação do doutor... Doutor Giorgi, né? Nesse processo, doutor Giorgi, tem essa observação? É isso, também parece que foi combinado que os processos criam objetos, mas eu também... É, não... Mas eu só coloquei aqui, o doutor Edilson parece que está de acordo com a vossa excelência, doutor Giorgi. É o seguinte, esse processo, ele, na fase de agravo de instrumentos, foi julgado e antes do... o nosso posicionamento sobre a competência do pleno para esse tipo de ação, né? O agravo de instrumentos foi julgado pela segunda turma e agora veio o processo principal, o recurso principal e aí atraiu a competência da segunda turma em razão disso. No entanto, o pleno tem mais competência ainda se a gente... se a gente mandar para o pleno. Então, doutor Edilson, eu só pergunto a vossa excelência se está de acordo com o doutor Giorgi e nós julgamos o agravo, né? Aí destrancou esse recurso, por isso que ele veio para a segunda turma. É, aqui pode-se aplicar a tese da prevenção, já que julgamos o agravo de instrumento, presente, então, ficaríamos nós... Eu acho que poderia se julgar agora, porque o doutor Giorgi não tem nenhuma mobilidade, acho que poderia se julgar agora, os advogados estão aí, aliás, a causa está bastante debatida, só queria alertar que a inventa do senhor faz alusão à questão da tese pura e simples, que é a autorização. A penalidade que a empresa discute no processo é a falta de prova das autorizações, tanto as concessivas quanto as essenciais, né? Mas, eu, inclusive, tinha colocado a composta com a vossa excelência por esses termos, certo? Então, se for julgado agora... Eu agrego, doutor Manoel Gilson, agrego os fundamentos. Então, os fundamentos de vossa excelência é que não teria a documentação comprobatória da condição de associados, né? E, portanto, as autorizações estariam insuficientes, né? Para evidenciar que houve autorização, né? Esse é o fundamento de vossa excelência, né? Exatamente, doutor. E se for julgado agora, aí a gente passaria para o doutor presidente que passaria para as sustentações orais e depois a gente adequaria, porque seria unanimidade, inclusive. É, unanimidade no sentido de que eu vou dizer agora, é... Vamos ver que está a conclusão. Fundamentação. Conhecendo o recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento parcial para estabelecer a suspensão da exigibilidade dos honorários devido pelo sindicato autor. Apenas isso. No mais, a sentença fica mantida. Então, fica como? Nós vamos julgar? É isso. Claro. É isso. Parcial só quanto a honorários. Desconto e repasse de contribuições associativas. É porque a suspensão de ambas as partes, não é isso? Pois é, o tema é esse, né? Os descontos não foram deferidos pela sentença, né? E há recurso do sindicato contra a sentença e nós estamos mantendo a sentença em virtude dos meus fundamentos e agregando os fundamentos do doutor Manoel Adilson, que excepcionalmente está entendendo que não cabem os descontos. porque não há comprovação nem sequer de autorização assemblear. Tá, então, como vai haver sustentação? Eu estou é perdida aqui, Flavinha. Qual é o número desse? Número de ordem 18. 18 da pauta, E são duas sustentações. Como está se delineando a unanimidade pelo Vitória do recurso da empresa, o doutor Carlos Henrique poderia, advogado do sindicato, poderia sustentar primeiro e depois o doutor Cauê diria se declina ou não da sustentação. É uma sugestão. É o que eu ia fazer. Então, podemos fazer sim. Pode começar. Excelentíssimo desembargador relator, demais embargadores, desembargador presidente, referência do Ministério Público, setor de entusares, colegas advogados que presentes. No presente caso, trata-se de pedido do sindicato autor para recebimento das contribuições associativas e contribuições assistenciais previstas na convenção coletiva firmada entre o sindicato laboral e o sindicato patronal do ASEC e conservação. O relator tendeu por manter a decisão com o entendimento de que não há comprovação. entretanto, resta comprovado nos autos uma lista de todos os empregados da empresa que são associados à mesma, certo? Com o recebido da empresa, recebimento da empresa e o que é pior, resta também comprovado que a empresa está efetuando o desconto dessas contribuições associativas e não vem repassando essas contribuições para o sindicato autor. de fato, não existe as fichas de filiação por quê? Porque este sindicato passou por uma mudança de diretoria e toda a documentação da diretoria anterior a grande parte não foi repassada para a atual diretoria. E estamos nessa seguinte situação. Ora, tem a comprovação de que foi encaminhada as fichas de filiação dos empregados com o recebimento da empresa tem a comprovação de que a empresa está fazendo desconto. Eu chamo a atenção para esse grave ocorrido dentro da empresa. A empresa, nós juntamos contra cheques de funcionários onde a empresa está descontando a contribuição associativa e assistencial e está se locupletando indevidamente. A empresa está descontando e não está repassando o valor devido ao sindicato. Por isso é que data máxima vem que pese não termos esta comprovação das fichas de filiação pelos motivos que eu declinei há pouco, é de fundamental importância que sejam repassadas essas contribuições ou ao menos que parem de descontar. O que a empresa não pode é simplesmente estar descontando dos empregados como ela vem fazendo, nós comprovamos isso nos autos, conseguimos os contratos de alguns trabalhadores e simplesmente ficar com esse dinheiro para si, o dinheiro que é do sindicato. Então, entendemos, chamamos a atenção para isso, que em que pese não termos as contribuições associadas, as fichas de filiação, temos a listagem onde se diz relação de associados, onde se pede a transferência desses valores e onde, inclusive, tem o recebimento da empresa. E o que é mais grave, temos a comprovação de que a empresa está sim descontando essas contribuições e não está repassando para os empregados ou para o sindicato laboral, desculpa. Então, por estes motivos é que pleiteamos, rogamos pelo deferimento, pelo provimento do recurso ordinário no sentido que a empresa repasse esses valores que estão sendo descontados, volto a falar, descontados do empregado e não repassados a seu legítimo proprietário, que seria o sindicato laboral. Ressalvando, como disse anteriormente, que a não apresentação das fichas se deu em motivo da razão da mudança de diretoria e de não termos mais essa documentação. entregou-se junto à empresa e não se localizou essas outras fichas de propriedade do sindicato. Então, por tais motivos é que pede-se o provimento. Mais uma vez, chamando a atenção de que restou comprovado que a empresa está descontando esta contribuição dos empregados. Muito obrigado. Então, pois não, como eu disse, saber se o doutor Cauê quer sustentar. Se os votos se manterem, excelência, eu declino da minha sustentação. É, penso que os votos se mantêm. Aí é assim que se proclama. Gente, eu queria eu queria esclarecer o voto do doutor Marco Aurélio, ele, embora tenha aderido à minha fundamentação, mas está baseado. Eu também registrei, eu vi que no meu voto contém aqueles seus argumentos, viu? Eles já contemplam que a documentação... Esse processo aqui não tem a discussão da prévia autorização. Por quê? Porque o sindicato diz que foi autorizado autorizado. São duas contribuições que o sindicato está exigindo. Primeira, a mensalidade sindical, que é associativa. Essa daí não tem dúvida que é necessária a autorização expressa do empregado. Por quê? Porque é uma associação, ele quer se associar, é vontade dele, e tal, e tal. A segunda é uma negocial, chamada assistencial também, certo? Que, na minha tese e em outros processos, não necessita de autorização expressa e, sim, a Assembleia pode suprir. Nesse caso aqui, o próprio sindicato reconhece que a convenção determina que seja autorização expressa e também diz que prova, certo? Que tem prova nos autos. Então, eu voto pela não não acolhimento da tese do sindicato, porque as fichas, o que ele juntou aos autos são coisas muito genéricas que não dá para a gente conferir quem é associado e quem não é. São assinaturas sem nome, são nomes sem assinaturas, são apenas 2% lá de modo muito falso. Eu queria pedir ao doutor Marco Aurélio a proclamação do resultado pelo provimento no caso aí, provimento parcial. O provimento é só para conceder a não exigibilidade. eu sou vencido, mas a tese é de não prova, o sindicato reconhece que precisa da autorização, ele não pode provar, que não está em discussão aquela tese geral de é necessária autorização expressa ou não, está em discussão se foi provado ou não, certo? E eu fico vencido na exclusão dos honorários, que eu excluo, certo? Então, era só essas explicações, doutora Liana. Presidente, por questão de ordem, só para chamar a atenção dos novos desembargadores, em que pese não termos, volto a dizer, em que pese não termos as fichas de todos, nós anexamos as fichas que foram localizadas, algumas fichas, e o relatório com recebimento da empresa, nomeando todos os empregados e juntamos também contra-cheques demonstrando que está sendo descontado. Estão descontando a contribuição associativa, nós apresentamos uma listagem de empregados associados, e nós também apresentamos essas fichas de filiação de alguns, volto a dizer, não temos de todos, mas de alguns. Então, em nosso sentido, restou demonstrado que é assim, o desconto e a autorização. Excelente, questão de ordem também. Apenas para esclarecimento dos fatos levantados na defesa do doutor Carlos Henrique. a ação é anterior à mudança de direção do sindicato, isso é, a questão que não houve transmissão, não se coaduna ao caso, porque ela é anterior à mudança de direção. A ação foi proposta ainda na gestão anterior. As fichas, todo o acervo provatório juntado pelo sindicato é precário. Eles não dizem ao certo e não dizem previamente esse desconto e a que se dá a essa autorização. Não há a a a a nominação expressa e o a que se dá a essa autorização. O terceiro ponto é quanto aos descontos. Não há prejuízo, porque se algum trabalhador estivesse sendo descontado indevidamente, ele pode em empresa e ressarcir esses valores. Ocorre que o sindicato juntou três contra-cheques sob essa alegação de que há descontos, são contra-cheques virtuais, ao qual está com tarja preta a identificação do trabalhador, o qual você não consegue identificar se quer se esse trabalhador ainda é empregado ou não da empresa. Então, como eu sustento, são todas precárias, apenas esses esclarecimentos. Por não. Então, para o resultado, nós temos o voto do desembargador, do relato, vencido o desembargador de descontos honorários. próximo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. O próximo, doutora Liana, não está. O doutor Edilanda. você já tinha chamado esse processo aí? Ainda não. Eu passo para o próximo aí, o próximo a gente vai. Só está na outra parte, doutor André. Eu vou voltar. A gente faz só um, doutor André, e volta, tá bom? Perfeito. Obrigada pela compreensão. Número de ordem 10, relator, doutor Edilson, processo 158-2020-002, pedido de sustentação, doutora Elenilza, pela parte recorrente. Número de ordem 10. Por nós. Excelência, Recurso Ordinário em Procedimento Sumarismo, recorrente Marcelo Monteiro, recorrido Brasil Segurança, Brasile Segurança de Valores, IRELE Microempresa, e eu conheço, dou-lhe parcial o provimento para reconhecer a razão indireta e acrescer a condensão do reclamar, o pagamento do aviso prévio, com aviso prévio, multa de 4% do FGTS, determinar a baixa na CTPS, fazendo constata a data de 9 de 11 de 2020, e nos termos do pedido, nos termos do pedido de determinar a suspensão da exigência dos honorários à carga do reclamante. Certo? É como vota aí. Por não, quem é que vai sustentar? A doutora Elenilza, né, doutora? Sim, excelência, sim. E da parte contrária também, tem, Flávia? Não, não há. Então, acho que vossa senhoria não vai sustentar, porque tem a divergência do desbarrador Jorge, mas o desbarrador que eu me acompanho, relatou. Pronto, excelência, declino da sustentação, deixo meus agradecimentos a essa ilustre turma. Desejo bom dia e o bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Próximo. Número de ordem 8, relatou, doutor Marco, processo 30-2020-004, pedido de sustentação oral, doutor Eduardo Mota, pela parte recorrida. Número de ordem 8. Que é recorrente, é recurso ordinário, trabalhista, recorrente Banco Santander, recorrido Ricardo Marlon da Conceição Silva. Uma reclamação trabalhista em que o reclamante, perdão, uma sentença em que o juiz rejeitou uma prejudicial de prescrição e condenou o reclamado a pagar uma parcela denominada gratificação especial correspondente ao importe de R$ 42.830,50, conforme cálculos apresentados na petição inicial, considerando a última remuneração do reclamante e o coeficiente médio de R$ 13,5. Deferiu os benefícios da justiça gratuita, e os honorários sucumbenciais de 15% da condenação. O reclamado, o banco reclamado recorre pedindo a rejeição, contra a rejeição da prescrição que foi solicitada e diz que o direito reclamado pelo autor já prescreveu desde 2015, porque a última parcela pretendida foi paga em 2012, e diz que é indevida a parcela gratificação especial ante a ausência de previsão de pagamento em norma legal, em norma coletiva ou em regulamento interno. E seria um pagamento que o banco fazia por mera liberalidade dentro do seu poder diretivo, não representando a falta de pagamento, violação, princípio da isonomia, nem o direito adquirido. a conclusão é conhecer o recurso do recurso e negar provimento. Então, estou mantendo a decisão que concedeu a verba. Quem vai se sentar o doutor André? Doutor Eduardo. Pois não? Voto divergente do doutor Jorge Alain, que dá provimento ao recurso para declarar a prescrição quinquenal total, extinguindo o processo, extinguindo o processo. E se for superada para eliminar, ele dá provimento para julgar em procedentes os pedidos da ação. Tucumbência só em favor do reclamante que é beneficiário da justiça gratuita, sem custos pessoais e honorário somente ao advogado do réu no percentual de 15% sobrestado à exigibilidade. Esse voto é do doutor Jorge, portanto, ele está acolhendo o recurso da empresa. Mas, eu queria só, pois é, doutor Eduardo, no caso, acho que o doutor não tem interesse, porque o processo do desembarrado Edilson comunga do mesmo pensamento do desembarrado. caiu pelo banco, doutora Eliana. Ah, é? Então, me perdoe. Então, bora lá. Doutor Eduardo, me desculpe. Vamos ver se eu estou errado. Doutor Eduardo está pelo seu também ou pelo reclamante? Excelência, eu estou pelo reclamante. Eu estou pelo reclamante. Eu é que tenho que pedir perdão e desculpa a senhora. Calado ficarei agora, mais ainda, se Deus quiser. Não tem sustentação do banco, Flavinha? Não, doutora. Então, é assim que se proclama, doutor. O senhor a quer sustentar? Me parece que é favorável. Doutora, doutora, é porque cortou bem na hora. foi favorável ao reclamante? Foi. Eu vou ler o final do voto do desembargador Caminha, tá? Só para que o senhor possa conhecer do recurso do banco e negar provimento. Tudo bem, então não há o que sustentar. Então, é assim que se proclama o vencido do desembargador Jorge. Doutora Eliana, voltando a do doutor Edilando, a gente entrou em contato e ele disse que não vai poder. Então, vamos fazer. Certo, número de ordem 12, relatou o doutor Jorge, processo 550-2019-003, pedido de sustentação era de ambas as partes, né, doutor Edilando ausente, doutor André Zilli pela parte recorrida. Ordem 12. Pois não. Bom dia, doutores. Então, presidente, é um recurso ordinário da parte reclamante que tem por objeto uma questão envolvendo a equiparação salarial. Na verdade, eu estou conhecendo o recurso da grande provimento porque basicamente não é, não é, vamos dizer, o fato do empregado ocupar mesmo a função do outro que dá direito à equiparação, né, existem critérios fáticos que têm que ser averiguados para que seja definida a equiparação e esse empregado está afastado de suas atividades exercendo representação sindical. é nesse sentido o meu voto, presidente. Ou não, não tem divergência aqui, quem vai sustentar? Doutora, se não há divergência e foi mantida a sentença, não tem interesse na sustentação e definição. Então, pronto, é assim que se proclama. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Bom trabalho. Número de ordem sete, impedimento doutor Edilson, processo 29, 2020, 103, pedido de sustentação oral do doutor Cleito pela parte recorrida, relator doutor Marco, número de ordem sete. É, matéria conhecida, né? Está vindo aqui, né? É o PDV. Ah, sim. É o PDV da Equatorial. Da Equatorial e o usuário do Caminha diz que não tem vícios. Então, nega provimento e o doutor, quem vai sustentar, Flavinha? Eu vi que o doutor Cleito, só ele, acho que não dá interesse, né, doutor Cleito? Não, se for unânime, excelência, eu vou assistir da maioria. Está unânime. Ok, eu declinho da sustentação, excelência, obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Assim que se proclama, pronto. Número de ordem dezesseis, relator doutor Jorge, processo 1375-2019-002, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Jofre, número de ordem dezesseis. por não, doutor Jorge, é vínculo? Então, presidente, é um recurso ordinário da parte reclamada, que não é certeza que reconheceu o vínculo de emprego. Eu estou conhecendo negativo, movimento, uma vez que a reclamada não se desencubiu, do uso de provar que a prestação de serviço se deu de forma autônoma. quem vai sustentar é o doutor Jofre, que eu acho que não vai ter interesse. Bom dia. Por não, doutor, peraí. Está unânime essa votação pelo reconhecimento do vínculo. Não, eu tenho interesse, eu advogo para o recorrente, é o reclamado. Ah, me desculpa. É porque, tá. Então, por não, doutor. Desculpa, doutor. Bom dia, senhoras e desembargadores, bom dia, senhoras e advogados, bom dia, Flávia, e demais presentes. De forma bem rápida e bem simples, como foi o próprio recurso ordinário, o que ocorre aqui é que, em que pese o posicionamento do relator de que não houve a comprovação por parte do empregador, né, que é uma pessoa autônoma, de que não havia se desencubido o dever de provar que não houve relação de emprego, na verdade, a comprovação dessa ausência de relação de emprego, ela se mostra presente no próprio depoimento do reclamante, né, ao observar tal, tal depoimento, de forma bem, bem evidente, né, o reclamante declarou, né, só, declarou o seguinte, no depoimento do reclamante, que fez acordo verbal com o reclamante para prestação de serviço de desenvolvimento de arte, sendo que frequentava o estabelecimento do reclamado duas vezes por semana, conforme demanda, né, desculpa, desculpa, excelência, esse é o depoimento do reclamado, esse depoimento, ele, é, foi confirmado ao longo dos autos, né, na própria audiência, pela parte reclamante, de que ele não iria, não iria sempre, né, não havia essa habitualidade de ir todo dia ou dias certos, né, e que a demanda era pelo desenvolvimento de arte, então, assim, ele executava a atividade à medida da demanda que, de atividades que apareciam, então, ele não tinha, de fato, uma, uma prestação de serviço constante, né, e, inclusive, isso também se comprova pela desnecessidade dele ir à empresa todos os dias, né, então, assim, ao analisar o depoimento do reclamante com o depoimento do reclamado, fica, é, o tanto quanto evidenciado de que não houve relação de emprego, em nenhum momento se, se desencubiu, é, se, se, a existência de uma relação de trabalho, mas o que se negou foi a existência de uma relação de emprego, porque o que havia aí era uma parceria, é, a, a atividade a ser desenvolvida, né, que era uma atividade de design, né, a empresa, senhores, é uma empresa que trabalha com, 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 com fotocópias, né, foto, com xerox, com impressões, então, por vezes, havia necessidade de ter um profissional que desenvolvesse arte, né, desenvolvesse, o design, e esse profissional era o reclamante, né, o reclamante, ele, ele prestava esse serviço, mas não havia essa habitualidade, e aí, a ausência dessa habitualidade, é, demonstra a ausência da relação de emprego, né, além disso, é, também, a questão da subordinação merece, é, ter a atenção, porque, é, se passava a atividade para ele, né, uma atividade de arte, mas não existia aquela, aquela subordinação tradicional prevista na CLT, de que ele era obrigado a desenvolver de determinada maneira, e isso não era imposto pelo, pelo contratante, na verdade, né, pelo parceiro dele, isso, a forma como deveria ser feita era o cliente que dizia, então, não havia essa, essa subordinação tradicional prevista no artigo terceiro da CLT, né, então, foi nesse sentido, é, que, em busca da, da primazia da realidade, em respeito à primazia da realidade, em busca dessa realidade, é que, é, o reclamante, é, não foi, de fato, empregado da reclamada, né, do reclamado, na verdade, né, que ele é uma pessoa autônoma, é, então, nesse sentido, é que se requereu, através desse recurso ordinário, a reforma da sentença, né, até porque a fundamentação da relação de emprego foi exclusivamente através da oitiva de testemunhas, sem o confronto, sem a confrontação, se observada a sentença, não houve a confrontação com o depoimento de ambas as partes, tá, então, nesse sentido, foi que se requereu o afastamento da relação de emprego, nesse ponto da decisão de piso. Agradeço a atenção, senhor. Então, presidente, o problema é exatamente esse, que a empresa sustenta, que realmente utilizava o serviço do reclamante, atraindo para si, né, o probatório e não produziu prova conclusiva a ponto de afastar o presumido brilho de emprego, que não pode, infelizmente, ser descaracterizado por conta de simples indícios ou presunções, presidente, é como voto. Senhor? Pois não, como eu disse, não tem divergência, do que eu já ouço, então, é assim que se proclama. Certo. Obrigado, obrigado, bom trabalho a todos. Número de ordem 9, relator doutor Edilson, processo 121-2019-006, pedido de sustentação de obras às partes, pela parte recorrente reclamante, doutor Luiz Felipe, e pela parte recorrente, reclamado, o doutor Nelson, ele nunca vem. Então, vamos fazer. Certo. muito bem, trata-se de recursos ordinários do Banco Bradesco, S.A. de Augusto Júnior Pereira Belém, recorridos os mesmos, matéria, jornada incedente, função intermediária, na minha visão, e a outra, justa causa, razão do contra-trabalho, ato de improbidade comprovado. Certo? aqui vem aquela frase que eu sou muito contra a justa causa, mas quando não dá para excluir, tem que se conceder, né? Muito bem, doutora presidente, então, e meus colegas, no final, eu digo que conheço dos reclusos ordinários, rejeito as preliminares de julgamento extra e ultrapetite e de ausência de liquidação dos pedidos, bem como a prejudicial de pressão penal e no mérito do parcial provimento ao recurso ordinário do reclamado para excluir a condenação, da condenação, o pagamento adicional de transferência referente a cidade de Valença, Piauí, bem como o pagamento de gratificação do cargo de gerente administrativo das agências de Valença, 45 dias e de Timon, 4 meses. Não atende-se apenas a condenação do pagamento das diferenças salariais correspondentes à gratificação do cargo de gerente administrativo exercido da agência de autos no período de novembro, de 2016 e do parcial provimento do reclamante para condenar o banco reclamado a pagar o autor, adicional de transferência, 25% sobre a veneração vigente do período de novembro, de 2016 e março de 2017, transferência para a cidade de Alça, Piauí, além das horas ex-referentes às 7 e 8 horas trabalhadas durante o período de prescrito, acrescida de 50% com as respectivos, com as inspecções pertinentes, fixe o novo valor às custas no importe de mil reais calculado sobre 50 mil. É como voto, excelência. Perdi aqui, doutor Tios Paesce. Está a unanimidade? Está não. Doutor Jorge tem divergência. Quem vai sustentar, Flávio? Doutor Luiz Tilipe, está 2 a 1, senhora? É, 2 a 1. Eu vou declinar as contas... A divergência, presidente, é parcial. E eu só queria registrar que existe uma contradição, salvo engano da minha parte, na conclusão do desbagado do Mané Líos, que manda pagar a gratificação de gerente administrativo e manda também pagar a 7 e 8 horas numa parte desse período e que o RECA mantém a exercer a opção de gerente administrativo. Só isso, presidente. Pois não, doutor Tios. Não? Não tem? Eu vou dar uma olhada para o som instante. O som intermediário, como eu disse, na emenda. Esse é o processo 1376, é? Não. 721. É o 9. Ordem 9, doutor Marco. Ordem 9. Pode botar a aliança, né? Pode. Estou acompanhando o doutor Edinho. Muito bem, doutor Felipe. Declino. Declino. Declino, doutor Renato, parado. Próximo. Número de ordem 17, relator doutor Marco, processo 1562-2019-103, pedido de sustentação doutor Daniel pela parte recorrente reclamada. Número de ordem 17. Aqui é um recurso ordinário em processo maríssimo, recorrente Carlos Fidel Gardes Gomes Vera, e também em energia e instalações elétricas limitadas, recorridos os mesmos. A minha conclusão aqui é conhecer parcialmente do recurso da reclamada e integralmente do recurso do reclamante. No método, negar provimento ao recurso patronal e dar provimento ao recurso do reclamante para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios devidos, bem assim para obstar que a quitação dessa parcela recai sobre crédito obtido pelo trabalhador nesta reclamação trabalhista. Aqui tem a divergência do desembargador Manel Edilson quanto aos honorários que ele dá provimento ao R.O., porque ele entende indevido os honorários ao reclamante. Doutor, está sustentando quem vai sustentar? Doutora Liana, na verdade, até iria sustentar, mas como essa decisão é praticamente definida, eu vou declinar também. Pois não, então é assim que se proclama os termos do voto do desembargador relator, vencido do desembargador Edilson, em parte. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia. Número de ordem 19, relator, doutor Giorgi, de processo 2794-2017-002, pedido de sustentação oral pela parte agravante, doutor Genésio, número de ordem 19. Ormão, do desembargador de ordem. Então, presidente, é um agravo de petição da parte executada, ou da parte exequente, envolvendo o juros de mora, e a questão do limite subjetivo da cor julgada. Eu estou conhecendo do recurso e vamos passar ao provimento para reformar a decisão de 1% ao mês, já que a responsável subsidiária não responde como fazenda pública na questão dos juros. O juro é o que o reclamar tem direito em face da sua empregadora. Então, aqui não tem divergência. Declina da sustentação, doutor Genésio? Aliás, muito, peraí. Tem o interesse em sustentar, senhora. Tem? Tem o interesse em sustentar. Tá bom. Esqueci. Desculpa, tem aqui uma divergência do desbarrador de ordem. Perdão, é de quantas férias. Ele dá provimento ao AP. coronel, doutor Genésio, pode sustentar. Excelentíssima senhora presidente dessa igreja turma, doutor Mané Dio, doutor Marcorelli, doutor Jorge Alain, colegas advogados presentes nessa sala. A questão desse agravo, ela se refere a três pontos básicos. Primeiro, a questão de um incidente colocado na sentença de licitependência, a questão dos juros, oratórios e a questão das férias. São basicamente esses três pontos. A questão da licitependência aponta a sentença dos embargos de execução que o processo seria licitependente de Adriana Pereira da Silva, um processo de Adriana Pereira da Silva de 94758, 2016, em que esse processo levantado pela NMJUIZA não pertence à Adriana, é um processo de outra pessoa. Então, não há como se colocar uma licitependência com o processo de outra pessoa. Então, portanto, nesse aspecto requece o provimento nesse sentido para excluir a licitependência e manter a execuente no rol dos beneficiários pela execução. No que se refere à aplicação dos juros, o desembargador relator já colocou muito bem, é uma discussão que trata de juros subsidiários e a fazenda pública não se beneficia na forma da OJ382, a fazenda pública não se beneficia com a redução de juros. Portanto, nesse aspecto requece a manutenção da... requece o provimento para condenar o município a pagar o juros de mora de 1%. E, finalmente, excelência, não se refere às férias, a sentença em defesa não se clara no sentido de que a férias seria em dobro, mas ela se refere a um período de cinco anos, doutor Mané, de cinco anos da execução do contrato de trabalho. E o artigo 137 da CLT é de natureza solar. Todas as vezes que o empregador deixar de conceder as férias ao empregado, ela será... no período de que trata o artigo 136, 134, as férias serão remuneradas em dobro. Portanto, nesse aspecto, pleiteia-se o provimento para garantir que o cálculo das férias seja feito em dobro. Era essa a minha sustentação de outros jogadores. Então, presidente, essa discussão em torno da dobra de férias é pertinente ao processo principal, não é isso? E não se pode discutir na execução por força do disposto no parágrafo primeiro do 879, questão afeta ao processo de conhecimento. Se não foi definido, se o juiz não foi claro na sentença quanto à dobra, caberia a parte ter e ter posto o desembarco de declaração. Não fez a sentença transmissão julgada e os limites objetivos da coisa julgada são claros. Não há previsão de dobra de férias. Então, se não houver ninguém refluir, é só a divergência do desbarrador Manuela aqui. Ele ainda pode ajuizar a ação, doutora. Acho que ainda interrompeu a prescrição. Pode ser que ele ainda possa. Pois não. Então, fica assim, vencido o desembargador Manuela Tios. Próximo, Flávia. Número de ordem 15, relator doutor de hoje, processo 1353-2015-004. Relator doutor de hoje, pedido de sustentação do doutor Vilmar pela parte agravada. Número de ordem 15. Pois não. Presidente, é uma grave petição e eu não estou conhecendo por conta da preclusão. Não há divergência aqui. doutor Vilmar quer sustentar? Bom dia, excelência. Declino a excelência. Por não, então. É assim que se proclama. Bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia, doutor Vilmar. Vilmar. Obrigada. Agora os pedidos de preferência. Número de ordem 2, relator doutor Edilson, processo 280-2019-002, vista regimental doutora Liana. Número de ordem 2. Nesse processo, o doutor Giosi, no dia da sustentação, estava de férias. Doutor Giosi, estava de férias. Então, eu vou fixar o julgamento com quem estava, que era eu, desembargador Caminha, desembargador Manéu Edilson. E eu fiz um voto. Doutor Giosi, porque fica muito complicado a gente pede vista. Além de eu entender que a paz tem direito de ser ouvida pela sustentação, a gente estuda o processo, etc. E aí, eu, para chegar na hora, a gente não... Porque se o doutor Giosi vota, aí eu não voto, entendeu? Aí existe... Não, presidente, sem problema, não faço questão nenhuma de votar, não. Deve ter sido lá um lápis do gabinete. É porque essa... Tá bom, é porque eu estou só explicando para não parecer deselegante com vossa excelência. Enfim, então, eu lanço... Ah, o relatório do Edilson. Eu lanço um voto divergente aqui e pedi vista, estudei bastante esse processo porque eu não entendi aqui, desbargador Manéu Edilson, a empresa, ela tomou todas as províncias necessárias à contratação e fez formalmente, enviou vários ofícios, sei lá, para as empresas perguntando se eles tinham... Ninguém sequer respondeu, não houve nem mesmo resposta, se eles tinham aprendizes que pudesse oferecer para contratar. E eu até me lembrei que eu discutindo com a minha assessora, eu disse o que mais pode fazer a empresa? São 120 que contratar, colocar no jornal, fazer uma propaganda na televisão, porque as providências necessárias, ela tomou, inclusive, tomou formalmente, encontram-se nos autos, a remessa, perdão, o envio dos ofícios a quem que pudesse ter aprendiz para contratar. Me parece que eu coloquei até o TRT como se fosse ele parte, quer dizer, tem que colocar na televisão, olha, preciso contratar aprendiz, ir para o rádio, enfim. Eu achei que ela cumpriu, sim, com a obrigação, além do que, é até impossível ela contratar esse tanto de aprendiz. Enfim, mas meu voto está na tela, eu divirjo e se não houver, eu fico vencida. Se não houver ninguém para encampar, Presidente, eu gostaria de saber se o doutor Marco Aurélio tem alguma observação, porque eu estou, embora esse processo tenha demorado, mas eu estou inclinado ou a adotar, ou a pedir para retirar, para eu revisar, ou então me conformar, se por acaso o doutor Marco Aurélio... Doutor Edilson, só uma observação que eu queria saber, de vossa excelência, é que, se não me engano, eu olhei nesse processo aqui e que essa busca que a empresa resolveu fazer por trabalhadores para cumprir as cotas foi assim quando a fiscalização começou. Foi não, doutor Caminha, eu faço essa observação, se vossa excelência for olhar, após a cipação aí dos, dos, dos acordos, né, eu digo, os ofícios foram enviados em 4 de 5 de 2008, um mês antes da fiscalização. fiscalização. Parece que eu registrei aqui, eu vi aqui que a fiscalização começou em março de 2018, aí essa, esse, essa, quer dizer, a lei está aí, né, mandando cumprir, e aí você só vai começar a procurar depois que a fiscalização chega, aí eu acho meio estranho. Eu não, eu não vi, o que eu vi foi que ela foi anterior, eu vi que era março aqui, que a fiscalização ocorreu em março e a empresa foi procurar em maio de 2018. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, presidente, eu sou o relator, eu vou pedir para retirar, para adiar, se puder, mas tem que retirar de pauta, né, porque eu acho que eu vou aderir ao... Mas, diante, base de divergência, o nosso excelência é o relator, pode tirar para trazer na próxima palma, para estudar melhor, né, diante... Não, eu estou anunciando que eu vou aderir ao voto do nosso excelência, eu vou... Ah, perdão, eu não entendi, eu tinha entendido o contrário. Então, tá bom, se é assim, fica vencido. Não, não, eu estou dizendo que eu estou retirando para adequar meu voto, aí eu não vou, se fosse votar agora, eu ia adequar o acórdão. Certo? Mas eu estou dizendo que eu retiro para poder fazer esse estudo das dificuldades e com quase certeza que eu vou daria a votação, mas eu preciso trazer o meu voto pronto com essa... Vossa Excelência vai retirar o processo de pauta. Oi? Então, Vossa Excelência vai retirar o processo de pauta. Exatamente, exatamente. Ó, então, tá bom, fica retirado de pauta. Pronto. Tem pauta aí, hein, Flávia, qual é? É o 2, é, Flávia? Sim, é o 2. 2. Número de ordem 4, relator doutor Marco, processo 1651-2019-005, vista doutora Liana, nesse processo também, é o mesmo caso anterior, doutor Jorge se encontrava de férias, e pedido de preferência do doutor Samael e doutor Alexandre. Ordem 4. Deixa eu ver só aqui qual é esse. Esse também eu fiz uma... um estudo dele já, porque eu sei que são vários, aí eu resolvi realmente me debruçar sobre esse processo. E, aliás, sobre esses processos que estão vindo, né? E o que eu vi foi o seguinte, eu entendi que existem os laudos que atestam à exposição ao calor, a norma, ela coloca, a norma regular, a NN, coloca três níveis, efetivamente, existe um nível em que você trabalha, parece-me que 15, folga 45. Só que eu entendi que nesses casos aqui, o que é que acontecia? O reclamante chegava cedo, mas ele não ia para o trabalho. Havia um acordo com a empresa que ele tomava café. Então, a rigor, a rigor de verdade, ele só trabalhava seis horas. Porque duas horas ele ia almoçar, era de sete, às onze e meia, eu tenho que as tornar, e de duas às às dezessete e trinta. Ou seja, que ele estava realmente lá a céu aberto, eram seis horas. Então, quando o trabalhador fica seis horas, a NR estabelece um outro parâmetro que seria, me parece, de 15 minutos para 45 minutos. E foi assim que eu, e é assim que eu volto nesse processo. Eu não tiro completamente porque, efetivamente, ele estava exposto, sim, ou ele se enquadra na NR, sim, e existe essa situação na NR que é grotesca, realmente, no sentido de descansar mais do que trabalhar, mas eu o enquadrei no primeiro caso da NR, que é quando se trabalha um percento, porque eu não estou querendo ler o meu voto, eu estou só, na verdade, explicando. Mas, ficou assim, há uma hora e 15 minutos por dia. Excelência, uma questão de ordem. Eu enquadrei na linha A da NR, por não. O desembarrador Manoel Edilson, quando teve a oportunidade de apreciar esses processos, como os votos, está sendo trazido agora o voto de vossa excelência, o voto visto, os desembarradores ainda têm a possibilidade de também refluir. Aí eu indago, aproveito para indagar, o desembarrador Manoel Edilson, que tinha feito uma nova apreciação desses casos em sentido diverso da conclusão que vossa excelência agora explana, e para saber se vai ocorrer a manutenção do entendimento dele que é anterior a essa nova reflexão que ele trouxe nas sessões mais recentes de julgamentos aqui da segunda turma. Pois é, até explico aqui que a NR tem três limites, a NR 15, né, de tolerância, e eu enquadrei no primeiro limite que fala a cada 45 minutos, 15 minutos de intervalo, porque realmente pelos laus ele está realmente superior. A cada uma hora 15 minutos, né, no caso aí, certo? Deixa eu ver aqui como foi o meu final. Nesse aqui eu vou votar com a excelência, mas vou fazer nova análise para não ficar que nem um pêndulo. O que está acontecendo é que eu não aceito, não admito que se decode esse minuto de descanso para 15 minutos de trabalho. Isso aí não tem que me faça votar uma lei que eu prefiro tentar achar uma encostrada nessa lei. Então, nesse processo aqui para não perder mais tempo eu voto com a excelência, a senhora lavrará o acordo e eu a partir de lá eu vou pegar o acordo da senhora e vou fazer nova análise dentro dessa primeira situação, enquadramento que a senhora está fazendo aí. É, está aqui, se a atividade for, eu estou pegando a NR aqui, a cada 45 minutos de trabalho, 15 minutos de descanso, atividade moderada, que quando o COJA vai de 30 a 30,5. Aí foi aqui que eu enquadrei na letra A, embora, como eu digo, a letra C, o terceiro nível é 15 minutos de trabalho para 15 de descanso, 45 de descanso. Eu não o enquadrei assim, achei que ficou razoável, nem o trabalhador perde o descanso, porque realmente o trabalho é se enquadra, é a norma, e nem a empresa fica explorada. Foi o que eu encontrei. Excelência, me permita, só uma indagação em relação ao voto de Vossa Excelência. O enquadramento específico aqui desse caso é de o IBTUG medido de 30,02. Isso. Eu indago como Vossa Excelência procedeu ao enquadramento em outra linha se a atividade é reconhecidamente como moderada e nesse indicador de 30,02 o enquadramento e conjugando enquadramento e natureza da atividade o pleito é de 45 minutos de repouso para 15 minutos trabalhados. Eu queria entender que tipo de ponderação Vossa Excelência fez para reduzir o IBTUG ou a senhora Vossa Excelência reclassificou a atividade é porque isso realmente é necessário ser constato porque são a conjugação de dois fatores. O IBTUG é medido 30,02 não há contestação quanto ao IBTUG é medido e a natureza da atividade foi reconhecida como moderada também consta no laudo. Conjugando essas duas informações obtém-se o pedido formulado pelo reclamante de 45 minutos de repouso para 15 de trabalho e aí eu queria entender que fator foi modificado para que ensejasse o enquadramento em outro ponto só presidente só se o doutor excelência presidente não era melhor dar a palavra cada um fazia sustentação 10 minutos e encerrava a gente votava doutor Adilson não tem sustentação é preferente mas não tem sustentação já houve quando eu peço o doutor então nós não vamos ficar debatendo com o doutor Alexandre e o doutor Samuel cada um vai fazer seus embargos declaratórios depois porque eu estou com a norma aqui 45 minutos de trabalho a cada 15 de descanso a atividade entre 30,01 moderada a 30,5 30,5 e o doutor está dizendo que é 30,2 enfim é o meu voto porque realmente o último enquadramento que é o que o doutor quer é 15 minutos de trabalho a 45 minutos de descanso e e daí por 6 horas porque ele só trabalha 6 horas ele sai 2 horas para almoçar volta trabalha 2,5 e no começo ele não entra no horário que ele diz ele entra mas ele toma café porque ele tem um acordo com a empresa é o meu voto e e e o doutor não eu vou juntar o meu voto para que o doutor possa depois se achar necessário entrar com os embargos mas o voto meu seria esse a cada 45 15 minutos eu vou cuidar uma hora e 15 é no meu final por dia isso inclusive é é uma hora 15 minutos extra por dia achei que era razoável meu voto inclusive para até porque como o doutor diz está laudado mas doutor Edilson vai votar comigo ou não e que o desbargador caminha mantenha o voto dele negando vou votar com o voto excelência nesse aqui a senhora fez esse enquadramento aí eu vou votar com a vossa excelência agora fica bem cedo o desbargador caminha o desbargador caminha nesse caso e o voto já fica aí né para como divergir tá bom é assim que se proclama inclusive eu assisti uma sessão em que um processo nosso foi anulado né por falta de juntada próximo doutora Liana o a senhora o acordo é com a senhora pode ser sim sim doutora Liana na hora só para dizer que como de praxe o gabinete envia o voto viu a divergência tá tá certo eu acho que esses foram os começos que a gente desbarga não o desbargador não é o Edilson ele é o relator eu não posso ficar com ele não não é doutor Marco ah perdão então sou eu eu fico eu fiz esse estudo aí eu fico então melhor ainda porque a divergência já é o voto que está é exatamente próximo número de ordem 5 relator doutor Edilson processo 1661 2019 005 vista regimental doutora Liana e pedido de preferência doutor Samuel e doutor Alexandre número de ordem 5 e nesse caso também doutor Gio estava de férias então esse aqui também é o mesmo caso só que a situação é diferente ele trabalhava no galinheiro é esse do galinheiro é nesse caso ele trabalhou 4 anos no galinheiro e um ano no beneficiamento do feijão calpi né só que assim eu realmente eu realmente vi ele realmente trabalhava lá né e vi o galpão inclusive todo pelo que eu vi lá também é uma exposição ao sol superior ao que a norma diz só que como ele aqui trabalhava numa função diferente não há no caso laudo pra calcular esse índice que o doutor Alexandre acabou de dizer porque não é só o IBT BTGU sei lá como é enfim esses esses parâmetros que são usados então para não não prejudicar nenhuma parte nem a outra e o meu caso é de devolver para que seja feito o laudo ao primeiro grau senhor presidente pela ordem ou não doutor é em controvérsia a laudo para a função do reclamante ele recebe a insalibilidade pela exposição solar acima dos imedos de tolerância isso é premissa em controvérsia da lei de apenas chamar atenção para isso o doutor Alexandre pode confirmar a contestação é nesse sentido é incontroverso o adicional de insalubridade para ele mas essa temperatura dele não foi medida doutor ele recebe o adicional pela exposição calor acima dos limites de tolerância aplicando o laudo da empresa já recebe mais de 5 anos excelência me permita 30 segundos de explanação só com a eu já até ia rebater mas diga não é que o que na verdade ocorre é que são calculados todos os setores da empresa todos e aí é realizado um cálculo pela média tá então muitas vezes como especificamente o caso deste reclamante o 1661 do processo 1661 do senhor Valdivino ele está no ambiente inferior à média outros estão no ambiente que é superior à média e aí alguns se beneficiam como foi o caso dele e outros entre aspas podem vir de repente entre aspas ser prejudicados mas é calculado pela média então pela média ele acabou sendo beneficiado mas a temperatura alferida no caso específico dele é possível visualizar que no laudo sim eu precisaria só de alguns instantes para identificar mas certamente a dele é bem inferior pois é o problema é que como não foi ele esse laudo ele é um laudo para quem trabalha a céu aberto como se fosse uma espécie de prova emprestada para todos e ele distorce lá e eu entendi aqui que não dá para saber não sim concordo com essa com vossa excelência dá para saber de jeito nenhum dá para saber mais ou menos porque você verifica a temperatura ambiente que tem lá verificado mas não é só isso o que eu observei é que para enquadrar nessa norma não é só são outros dados sim que necessitam para se chegar a essa conclusão que o doutor está entendendo que existe só que eu entendo que lá não é só isso lá eu vi lá a temperatura que tem lá onde ele trabalha só que essa foi até uma das discussões que eu trabalhei só que quando a gente vai ver o laudo não é só essa temperatura ambiente que é medida é outros fatores são analisados no laudo então eu não posso trazer um laudo onde foi feito para céu aberto e esse que trabalha no galinheiro entendeu então esse é o meu voto mas enfim eu sei que tem a divergência do desbargador com a minha e eu vou com a excelência também então fica para anular e retornar para o primeiro grau para determinar a feitura do laudo como está no meu voto está convertido em diligência uma excelência perdão é isso mesmo desbarrador de óbvio perdão obrigado pelo é isso mesmo doutora Liana então não vai ter a cota não ainda não o processo está sendo convertido em diligência para feitura do laudo só por uma questão processual como a decisão de vossa excelência que foi a cor da pela turma é por um fundamento diverso do já discutido nos autos eu invoco desde já o artigo 10 do CPC e 9 que vede a decisão do fundamento diverso sem que as partes sejam ouvidas arguindo unidade processual apenas por uma questão de preclusão eu refaço o registro em sessão de nessa sessão da presencial pois não fica registrado e efetivamente uma vez é a determinação do laudo será com a indicação de assistente com manifestação sobre o laudo etc determinação de quem vai pagar a perícia né é por hora para a turma que eu estou só convertendo em diligência mas com todas as precauções entendeu eu estava imaginando aqui e peço peço auxílio aos meus colegas se não é melhor mesmo anular o processo para que seja a sentença para ser porque lá com o laudo você pode até ter um outro julgamento do juiz uma vez que não tem laudo é necessário que tenha havido um pressuposto para anulabilidade né não está vendo na verdade estava tendo pressuposto para eventual reforma eu acho que vossa excelência do jeito que está o voto de vossa excelência o processo vota para o gabinete e lá vossa excelência nomeia um perito e a próxima para indicar se tem técnico formular sobre quesitos se não for feito isso agora então a sugestão até porque é mais a duração do processo fica mais razoável então fica assim e aí eu converto em diligência para para a feitura de laudo e lá no meu gabinete é a realização de perícia realização de perícia é perícia é laudo pericial fica assim então e lá eu estou serão tomadas as providências no sentido de é é só para não constar na certidão é só para isso mas ficaria a indicação de perícia a manifestação né sobre laudo todo o devido processo legal eu só registro assim que eu já já que meu voto já já é é diferente então eu não não desejo a a perícia né é porque vossa excelência julga improcedente a ação então seria por outro fundamento fica só por maioria viu Flavinha convertei em diligência e manda para o meu gabinete viu eu agradeço bom dia bom continuar a sessão a todos até a próxima desejo um bom trabalho a todos e um bom dia bom dia ainda tem Flavinha só dois número de ordem três relatou doutor Edilson processo 376 2019 004 vista regimental doutora Liana pediu de preferência da doutora Débora Fonseca e doutor Gios também estava ausente em férias é ou não esse aqui também mas pode falar o voto né foi ah é desculpa a pergunta é sua é ou não sei lá tá toda enfim eu divijo quanto ao voto do desembargador Manel Edilson eu entendo que aqui na verdade não há retisão direta nenhuma eu entendo que esse esse o reclamante na verdade ele ele deu causa realmente ele já tinha suspensão ele era ouseiro e vezeiro em faltar teve um dia eu tô até com os eu tô até com os print aqui né tem um dia aqui que ela ele diz bom dia esqueci de falar com a senhora ontem domingo que minha mulher tá completando o ano aí não vai dar pra mim porque é surpresa aí outro dia ele manda ela aí ele diz que vai entregar o sushi no dia seguinte como assim não tem como entregar o sushi no dia seguinte e aí na verdade eu acho que aí ele pediu três dias pra viajar a empresa não concordou tá aqui também os prints veja veja se você já conseguiu a pessoa porque eu não vou poder esses três dias porque eu já tinha falado pra você que ia viajar aí ela oferece férias ele diz que não quer férias e simplesmente não volta ainda diz que não vai voltar e tá ele confessou no depoimento dele ele diz eu não não ele diz tá aqui não comunicou a empresa que não ia retornar não deixa eu ver o que ele enfim enfim eu achei e e e realmente a única coisa então eu entendo que ele pediu demissão eu não vejo porque dizer que é recisão indireta não importa isso nenhuma ele já vinha sendo advertido achei que ele era um pouco insubordinado inclusive pelos prints que eu tenho aqui e quando esse assédio também eu entendo que não existiu porque eu tô com um print aqui que ele disse que não vai só vai entregar amanhã de manhã ela aí ela ela diz você é palhaço e aí o dano que ela quer que ele quer é esse porque ela disse você é palhaço porque deve ser mesmo uma palhaçada ela vai entregar um sustinho no dia seguinte mas enfim meu voto tá aí eu entendo que não houve a recisão indireta muito pelo contrário ele saiu não voltou ficou com raiva porque a mulher a senhora não autorizou ele não quis férias disse que não queria e não voltou mais esse foi o que realmente na minha visão aconteceu e o advogado construiu o acesso de recisão indireta em cima de tudo isso é o meu voto então Diana eu tô acompanhando vossa excelência agora mudando aqui um pouquinho o meu voto e acompanhando e aí eu fiz uma espécie de ajuste no voto e o desembargador caminha não dando ajuste da causa eu li aqui que não mas como se também não dando a rescisão porque não é e aí eu fiquei no final de que jeito foi tirou o assédio só quero ver o fim é eu dou provimento ao recurso da reclamada eu falei com o microfone fechado aí a senhora fica com o acórdão e lavrará nos tempos do voto divergente da desmarcadora Liliana Chaves proclama lá nos tempos divergente do voto divergente da desmarcadora Liliana Chaves vencido o desmarcador relatou pois pronto então é assim bom dia eu queria cumprimentar os excelentíssimos desembargadores e só para esclarecer então a senhora concedeu pedido de demissão para eles é certo e a questão do aviso prévio excelentíssimo como fica de demissão é sem aviso sem aviso né e tira o dano moral o que a doutora Liane está dizendo é que não tem direitos recisórios não tem aquela o aviso prévio não tem a multa de 40% do EGTS e não tem a indenização por dano moral certo o chamado assédio moral eu fico vencido em tudo isso por isso que o acordo não será lavrado por ele mas aí então ele não concede o aviso prévio para a empresa não certo acho que ficou equilibrado porque na verdade havia uma tensão muito grande ele era um pouco insubordinado e ela eu achei que ficou equilibrado tá certo agradeço aos senhores então é assim que se proclama né eu mesmo me proclamo é quem está com é desbarrador de ódio a senhora é que se proclama já tinha visto regimental então é assim que se proclama próximo vencido desbarrador ainda tem aí doutor doutor acompanhou e fica de ver doutor marco acompanhou e fica divergente só no honorário é doutor marco ainda nesse nesse aquele meu aquela minha divergência de honorários era vamos ver se não ficou prejudicada porque eu acho que não senão eu mantenho a divergência quanto ao honorário eu acho que ele ganha ainda algumas coisas lá porque o regresso é privado salvo quanto a honorários que eu mantenho o mesmo posicionamento eu fiquei numa dúvida também doutor foi sobre o aviso que foi suscitado ali aviso prévio porque quando um pede demissão dá aviso prévio ou então indeniza mas na verdade a pedido de demissão aqui foi reconhecido pela justiça né e aí eu estou entendendo que nem a empresa não está pedindo isso nem a empresa está pedindo isso sim presidente podemos esse daqui está encerrado que eu tenho uma questão de ordem gravíssima para a vossa excelência eixo Maria tá inclusive pedi agora mandei uma mensagem para a doutora Flávia para localizar os dois advogados do processo 5 da pauta que eu e a senhora cometemos um grande equívoco não podemos fazer a conversão em diligência porque eu sou o relator certo tem que ser devolver ou anular o processo ou devolver o processo nós temos que achar a saída para fazer a perícia no primeiro grau mas então o primeiro caminho eu acho mais fácil doutor é a solução de vocês que dão as horas extras mesmo ou dão as horas extras ou não dão e eu a sentença para a eu acho só lhe dizer o desembargador do manhã está equivocado eu já vim para o TST baixar o processo de diligência marcar a perícia para depois poder julgar eu acho que a solução de vossa excelência está correta o desembargador do manhã foi vencido o voto de vossa excelência foi vencedor quanto ao fato de converter o processo de diligência para terminar a perícia isso é comum inclusive acontecer até no TST Pois é eu fiquei na dúvida só processualmente falando esmarrador de hoje se a gente não estaria suprimindo e colocando para o primeiro grau anular a partir da audiência mas me convenci pelos argumentos de vossa excelência que é melhor processualista do que eu no sentido de que o meu gabinete não vai ficar com essa pendência se for marcado isso eu vou ficar com essa pendência por vários tempos aí essa diligência digamos assim como se fosse pendência do meu gabinete certo então se vossa excelência concordar para por essa questão sua a gente devolve para o primeiro grau onde eu retornei hoje tem razão nós também nós não podemos se anular a sentença não devolve para o primeiro grau eu acho melhor eu acho melhor retirar de palma depois da perícia a sentença pode ser mantida não é verdade só o que eu disse pode ser mantida ou até não ser mantida dependendo do laudo a juíza se convencer é formada não é questão de anulabilidade é de reforma exatamente eu estou baixo é como se houvesse um pedido de prova que foi indeferido digamos assim o que é que nós fazemos devolvemos se for o caso só que nesse caso quem está pedindo a prova é o magistrado aqui é exato mas não é questão de decisão de defesa não o voto de vossa excelência está correto vossa excelência até mas não tem elementos de defesa não eu estou dizendo é que para não haver essa situação que o doutor Adil está dizendo de colocar o processo ficar parado então faz no primeiro grau porque a juíza pode manter ou não diante de novo ao mas aí teria que anular a sentença mas é o mais correto mesmo desculpe aí doutor seria anulando a sentença também teria que anular doutor porque reabrir a instrução na segunda instância anula fere o próprio princípio do juiz natural e não foi assim que foi julgado não foi assim que foi julgado e declarado presidente não doutor Luzardo foi mantido na segunda instância uma reabertura de instrução na segunda instância estranha é não devagar do Maguirelli já vi vários processos do TST o TST fazer isso o meu voto o meu voto era no sentido de anular desde lá então se eu anulo efetivamente que a sentença também está nula desde a instrução mantendo os depoimentos se tiverem se houve depoimento ou não e para fazer o laudo se vocês excelência não querem um imbróglio dentro do próprio gabinete essa solução seria mais viável é isso que eu estou dizendo mas como o desembargador Jorge me convenceu que processualmente poderia ser feito desde que se resguardasse o devido processo legal e pelo processo razoável do prazo eu entendi de ficar no gabinete mas o meu voto mesmo é no sentido de anular desde a instrução o que significa a sentença também muito bem eu queria só fazer uma observação só uma observação o processo foi julgado foi declarado o resultado depois tudo bem trouxe uma questão de ordem mas já com o resultado declarado a mim me parece que as partes que se não concordarem com isso que embarguem que peçam efeito modificativo agora não pode ficar voltando os julgamentos já foi publicado praticamente com esse vídeo até porque doutor Luzardo na verdade o que se aqui é a mesma coisa a única coisa que está diferente aqui é porque a perícia é no meu ou no gabinete do desembargador é disso ao invés de ser no primeiro grau anulando tudo mas o resultado do julgamento é o mesmo é perícia ponto final é isso eu poderia fazer uma ponderação só com relação a essa perícia segundo grau isso não violaria a duplidade de uedição e o próprio socialmente de defesa porque essa prova seria produzida e só teria uma instância para discuti-la que seria o segundo grau doutor vamos fazer o seguinte é isso que eu estou dizendo nós proclamaremos esse resultado como foi vossa senhora entra com o embargo de declaração para pedir que seja então para o primeiro grau porque essa foi a primeira colocação que eu fiz e com o receio de que pudesse surgir uma nulidade de supressão mas me convenci com os argumentos do desbarrador de hoje até porque às vezes mas isso é quando a matéria não é enfática que a gente já julga no segundo grau mas me convenci uma vez queria dar oportunidade a ambas as partes de se pronunciar mas o meu receio era de sustar uma nulidade por isso o meu voto original é devolvendo para não suprimir um grau mas como vossa senhoria vai embargar e a gente medita e se for o caso faz o efeito modificativo para devolver é a melhor solução é? doutor Dalliana então tem acórdão deverá ter acórdão não, não tem e como é que ele vai embargar? o acórdão é converter o processo em diligência não tem acórdão é uma determinação como qualquer processo que a gente faz que necessita de uma diligência Liana nós estamos nós estamos caindo na armadilha a Flávia tem toda razão e como é que vai ter embargo de um despacho? então perdão é acordo mesmo só uma observação já é possível segundo o atual código de processo civil embargar de qualquer decisão então tem um julgado no DAP embarga-se até de despacho porque foi uma decisão muito bem então pode também e o acordo é meu voto Flávia cabe embargos até de despacho é mas mas eu acho que pode eu acho que não não prejudica se for feito é e aí doutor Edilson é quem tem doutora eu acho que simplificou mais ainda se houver embargo do despacho o processo volta a pauta para julgar de novo quer dizer de acordo com a decisão dos embargos porque julgado os embargos para dar provimento a um eventual ele tem que ir para cá é exatamente para retornar o processo a pauta para julgar o recurso aí sim pode ser colhido de novo o voto de cada um é o caminho doutor Marco é isso mesmo a turma converteu a diligência do jeito que é o voto aqui meu por maioria por maioria claro para a elaboração do laudo bom tá aí o doutor se for o caso para a realização de perícia para a realização de perícia isso aí caminha para o gabinete doutor do relator né é aí sobre a direção do gabinete da desbargadora Liana Chaib que suscitou a perícia que suscitou eu não tenho problema não e eu não fico vencido é tudo isso eu me preocupo com o processo não Flávia bota do jeito que ela troleana e mande lá para o gabinete que eu vou decidir isso aí isso aí não está claro não dá para ser desse jeito eu vou decidir eu só não vou retirar do ponto que a doutora Liana está com visto mas eu mando para o meu gabinete desse jeito eu vou decidir com ela depois não dá desse jeito aí não dá não dá não dá certo tá bom combinado doutora Liana e quem que diz que diz que é por maioria é quem que não está concordando eu que não converti em diligência mas não se é porque o desembargador caminha não é nem a questão da diligência não é porque ele nega provimento ele acha é que eu acho que aqui o processo já me dá condições de julgar então eu não não quero a diligência portanto foi uma diligência determinada pela turma por maioria entendi obrigada ele julgou em procedente viu então fica assim Clavinha tá ótimo obrigada entendi viu a turma decidiu converter em diligência eu volto porque eu tenho medo de desmargar do adiós e lá se ele quiser que vá para o meu ainda bem não me incomodo porque eu não me preocupo se o processo está parado não doutora mas não é por isso é porque tem que voltar para o relator o processo está a distrita é um relator então se foi convertido em diligência o gabinete do relator é que tem que cuidar é isso que eu estou dizendo é porque vossa excelência tinha dito que ficava preocupado porque o processo está parado é por isso que eu ainda vou ver eu vou decidir resumindo essa solução aí na minha opinião não foi a melhor não ou nós tínhamos que partir a melhor a melhor foi proclamado vamos agora partir para frente então fica proclamado tem mais tem mais ator Edilson dispensado agradeço novamente a atenção bom dia mais uma vez desejo um bom trabalho a todos acho que você errou não foi não? não não? não ainda tem mais um dois número de ordem seis relatou doutor Edilson processo 2009-2018-002 pedido vista regimental doutora Liana doutor Giorgio não estava presente em férias e pedido de preferência da doutora Lanuzzi número de ordem seis presidente a gente vai desconsiderar meu voto então peraí estou tentando me lembrar aqui me lembrei eu só divijo quanto ao vínculo o período ao período eu entendo que houve vínculo apenas no período de primeiro de dezembro de 2017 a 31 de 10 de 2018 por que que eu digo isso? porque só tem uma testemunha ele só tem uma testemunha e essa testemunha só trabalhou nesse período então é nesse período que eu reconheço meu voto fico vencida meu voto está na tela eu só lidei o período a doutora fico vencida ela me acompanhou uma testemunha que só trabalhou nesse período então esse não tem prova próximo fico vencida não fico? como é que fica Flávio? fico vencida pronto e é bom porque tu já junta meu voto viu Flávio? doutora Leandro infelizmente a secretaria não tem acesso a juntar a declaração de voto ao gabinete mas a gente providencia com o gabinete número de ordem 14 esse processo era um pedido de sustentação oral mas o advogado não compareceu a gente entrou em contato e ele disse que não ia poder fazer está unânime é o relator doutor Marco processo 176 2016 002 número de ordem 14 então é assim que se proclama estou negando provimento a grava de instrumento é assim que se proclama nos termos do voto do desembargador relator pronto cerramos agora então agradeço a todos bom dia até amanhã declaro encerrado acessado bom dia bom dia bom dia a todos até amanhã até amanhã muito bom dia a todos e até amanhã também obrigado obrigado